Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar Eu cantarei Tua bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Tua bondade de Deus